Agora é o seguinte, eles são da tropa de elite da guarda municipal, encontram drogas nos lugares mais improváveis, mas também são uma vofurinha, só não pode ficar brebinho. São os cachorros de guarda que são treinados desde filhotinhos para combater o crime e nós fomos conhecer como esse trabalho é feito. Só não dá para abusar viu, porque os dogs são nota 10, mas não alivia para ninguém não. Quando você vê uma notícia como essa de apreensão de drogas, é muito provável que eles estejam por trás disso. Fomos conhecer de perto como funciona o treinamento dos cães da guarda municipal de Curitiba. Somos excepcionados pelo supervisor que mostra que por aqui as estrelas tem direito até quadros na parede. Cinco deles são filhotes e estão em treinamento. Larga, 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 espera. Nós estamos procurando formá-los de uma forma multifuncional, né? Para formá-los um cão multifuncional, que seria detecção, guarda e proteção e busca e captura. Vamos até o canil e já dá para ter uma ideia que por aqui estranhos não são bem-vindos não. Mas como esses animais são fora do canil, hora de acompanhar os treinamentos. Começamos com o Lex. A primeira coisa que o Lex vai fazer vai ser uma abordagem sem reação. Ele vai demonstrar a guarda. Deposta para mim, deposta para mim, abordagem da guarda municipal. Estamos com o cão policial. Repare como o cão fica paradinho. Mas nessa outra simulação, outro comando. Proteger o guarda municipal. Os comandos são muitos. Tem inclusive aquele que estimula o cão a latir apenas para intimidar. Foi colocado palavras em alemão, uma outra frase que são mais curtas, que facilita o entendimento do cão, na verdade. A partir do momento que você quer que ele interrompa, ele obedece sempre o teu comando. Sim, sim. Desde o início, desde o filhotinho, foi colocado situações para ele poder obedecer. Os irmãos Lex e Titã deram o show deles. Agora é hora da irmã, a Kaila, especializada em busca, captura e detecção de drogas. E é basicamente assim a questão do faro mesmo, né? Isso. Ela está reforçando ali a pista, soltando as moléculas dela ali, né? Então, eu vou representar um objeto para ela com o odor dela. O cão vai farejar esse objeto e vai fazer essa trilha dela. O adestrador dá uma boina da colega, que está escondida para o animal cheirar. E Kaila, muito rapidamente, acha a guarda municipal. Agora é hora de outra tarefa para ela, identificar e localizar drogas. Aqui nós temos o rachixe, né? Derivado a maconha. Morruga. Enquanto a gente está falando aqui, tem alguém fazendo um buraco para enterrar. Para enterrar a droga lá. Eu vou dar o comando aqui dela, de procura daí, né? Ali foi busca para localizar a pessoa. Agora eu vou dar um comando de procura. É hora da Kaila entrar em cena. Os GMs escondem droga também no carro da reportagem. Será que ela vai achar? Opa, 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 opa. Olha lá, olha lá. Aí. Nossa, ela senta na hora. A hora que ela desceu, ela veio na porta. Opa, fica aqui. Lex, Titã e Kaila passaram nos testes. E olha que ainda são filhotes e estão só na metade do treinamento. Imagine quando estiverem nas ruas. É, os cachorros são treinados, né? São realmente para combater aí o crime. São queridos, né? Mas não dá para vacilar, não dá para brincar com eles, não. Bacana esse trabalho, né? Não dá para vacilar.